Essa é a tropa do Tubarão DJ Tô Clases Vai pegar uma, duas vezes E a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que é Só pra te mostrar Que o Tubarão é pode Só pra te mostrar Que o Tubarão é pode Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que é Só pra te mostrar Que o Tubarão é pode Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Para quem tá apaixonada Já tá dizendo que é Só pra te mostrar Que o Tubarão é pode Passa, você tá no bonde Sei que vem de longe Vai sentar na vara Safada, vá pra parte do homem Quer fumar skunk Sentando da água Te deixa maluco Sentando de frente Fica nervoso Tô jogando de quatro 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 Oi! Pega a visão DJ, DJ do Grazes Máu vagão, máu vagão, máu vagão, máu vagão DJ do Grazinha, não Tacapique, tchau Tacapique, tchau DJ do Grazes, máu vagão, máu vagão, máu vagão, máu vagão Obrigado.